Música Você sabe quantas vacinas existem na rede pública de saúde? Não tenho ideia. Nesse momento eu não sei dizer certo. Eu sei que é bastante, sei lá, umas 10 mais ou menos. Umas 20, 23, por aí, 25. O Programa Nacional de Imunização, que foi criado em 1973, disponibiliza de graça 44 imunobiológicos que compreendem vacinas, imunoglobulinas e soros contra picadas de animais peçonhentos. Só de vacinas de rotina, são 17 tipos distribuídos pelo Ministério da Saúde na rede básica, responsável por combater mais de 20 doenças. No Faça a Diferença de hoje, nós vamos resgatar o início da vacinação no país e mostrar como é que funciona a logística de distribuição das doses nas unidades básicas de saúde. Nós vamos falar também sobre a imunização contra o HPV e a polêmica em torno dessa vacina. Uma das últimas vacinas introduzidas no calendário de imunizações foi contra o HPV. Já faz três anos que a rede básica de saúde oferece a vacina, mas ela ainda causa muitas dúvidas e, por isso, a meta de cobertura não está sendo atingida. A estimativa é de que, no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas sejam portadoras do vírus HPV. Além disso, são 700 mil novos casos registrados a cada ano. O que o HPV pode causar? Verrugas genitais, que as verrugas nunca se malignizam, e o câncer do colo do útero. Toda pessoa que chega a câncer do colo do útero é originária do HPV. Isso, a comunidade científica mundial, através de pesquisas, viu que os cânceres de colo do útero são causados pelos HPVs que têm potencial para malignizar. São mais de 200 tipos, 50 infectam o trato genital e, desses 18, têm potencial para malignizar. Desses 18, mais 70%, ou seja, de cada quatro casos é pelo HPV, conforme o DNA deles. Então, foi tipado pela biologia molecular, pelo HPV-16 e pelo HPV-18. A pessoa se contamina na adolescência, por isso que o programa é de 9 a 13 anos, é antes da menina iniciar a atividade sexual. E ela vai fazer o câncer depois dos 25 anos. Por isso que o INCA orienta que a prevenção inicie aos 25 anos. Porém, a gente vê que meninas, adolescentes, antes dos 25 anos, também, às vezes, fazem lesões que são as lesões chamadas precursoras. A vacina protege contra os tipos de HPV cancerígenos 16 e 18 e os tipos 6 e 11, responsáveis por 90% das verrugas genitais. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, sem a cobertura da população-alvo, o número de novos casos de câncer de colo do útero pode ultrapassar os 440 mil em 2025. No Brasil, é o segundo, depois da mama, é o segundo câncer ginecológico mais frequente. E ele, a nível dos dados da Organização Mundial da Saúde, ele leva a vida de 50% das mulheres. Aqui no Brasil tem notificado 16 mil casos com 5 mil mortes, então seria 30%. A gente está trabalhando para que isso não ocorra mais em mulher nenhuma. Porque eu, como médico, como ginecologista, como professor na faculdade, o que eu quero é promover e proteger a saúde da mulher. E no caso do colo do útero, se todas as mulheres estiverem protegidas ou vacinadas, elas cortam a cadeia de contaminação. O médico garante que a vacina é segura. Durante 14 anos, até o lançamento, eu trabalhei não no desenvolvimento, mas na comprovação da eficiência e da eficácia da vacina. Então, a segurança da vacina. A vacina, ela é segura e ela é eficaz. Por que os pais, muitas vezes, têm medo? Porque, às vezes, eles ouvem. Ah, fulana fez a vacina e teve convulsões. Uma outra pessoa fez a vacina e teve problema de uma síndrome que se chama Guillain-Barré, que os nervos perdem a sua ação e aí a pessoa fica semiparalítica, mas isso é reversível. Mas isso justifica, então, fazer vacina? Sim, todos esses eventos, eles têm a mesma proporção que na população em geral. Claro, porque como a vacina não traz evento adverso, ela não é danosa, o grupo de pacientes que faz a vacina vem de onde? Da população em geral. Então, essas pacientes teriam essas manifestações com vacina ou sem vacina. No primeiro ano de vacinação, em que se fez, em todas as escolas públicas e privadas aqui do município, a gente teve alguns eventos graves que ocorreram. Todos foram revertidos, todas as crianças foram atendidas em momento hábil e adequado e nenhuma apresenta qualquer sequela. Mas a gente teve este histórico logo no início. Depois disso, mesmo na vacinação feita em escola ou imposto, não se teve mais nenhum evento adverso grave, que no caso foram choques anafiláticos relacionados à vacina contra o HPV. Mas, infelizmente, ficou marcado neste momento estes eventos e a gente sabe que isso acaba gerando uma propaganda um pouco negativa em relação à vacina, que não é especificamente relacionada ao HPV, porque qualquer medicação que a gente vá utilizar, não necessariamente só uma vacina, ela pode sim provocar um evento adverso, que dependendo do indivíduo, mais ou menos grave. Por um acaso, na introdução da vacina, a gente teve essa situação aqui no município, o que deixou as pessoas um pouco receosas em relação a ela. Mas ela é uma vacina de vírus inativados, ela é muito segura e o que a gente pode afirmar é que nunca mais tivemos eventos adversos graves em relação a ela. Além das crianças e adolescentes dentro da faixa etária do público-alvo, os adultos também podem receber as doses. Uma pessoa adulta pode se vacinar? Pode. Mas eu já tive o HPV, não tem problema, vacine-se igual. Por quê? Porque isso está demonstrado que cada lesão do HPV é formada por milhares de células e cada célula libera 50 mil partículas do vírus. A vacina é preventiva, ela não é terapêutica, então ela só reconhece quando o vírus está completo. O que é o vírus? É uma cápsula e dentro tem a partícula que causa a lesão, que é um DNA. Então, quando essa pessoa tem a lesão ou quando o vírus está maduro e tem a cápsula, ele libera, assim, cada célula libera 50 mil partículas do vírus. Aí os anticorpos reconhecem, porque ela é profilática. Ele reconhece só a cápsula, não reconhece o vírus. Então, aí essa pessoa tem, por exemplo, se ela tem 20, 25 anos ou 30 anos e já teve lesão, então o vírus é reconhecido pelo anticorpo e aí ele é neutralizado. O lançamento da vacina contra o HPV foi realizado no Rio Grande do Sul no final de 2013. Na época, uma menina de 12 anos foi a primeira a receber a dose no Brasil. No ano seguinte, a vacina foi disponibilizada em toda a rede pública. A cobertura do HPV, ela teve uma boa resposta para faixas etárias maiores. No caso, começou em 2014 com as meninas, de 12 a 13 anos completas, menores de 14 anos, onde a faixa etária, essa faixa etária foi de extrema adesão. Eles realmente procuraram, a gente também teve uma ação muito próxima junto às instituições escolares. A vacinação, na maioria, foi no próprio ambiente escolar. Isso fez com que os adolescentes aderissem à vacinação. Agora, a gente tem observado, e isso não é um fenômeno aqui do estado do Rio Grande do Sul, é do país, de que quanto mais nova essa criança, esse adolescente, digamos, 9, 10, 11 anos, a indicação para a vacinação, até o levar para a vacinação dos pais ou responsáveis, é muito menor. Eles ainda não acreditam que seja necessário os seus filhos receberem essa vacina do HPV e, às vezes, até por critério de preconceito, de acharem que a vacina estaria relacionada com uma liberação sexual ou coisa do tipo. O primeiro ano foi excelente, a cobertura acima de 90%, a meta estimada é 80% e, depois, essa primeira dose, infelizmente, não se atingiu mais a cobertura preconizada. O repórter Matheus Bonês vai saber agora qual a opinião de alguns pais e adolescentes sobre esse tema. E nós vamos conversar com a Mariana, de 13 anos, que trouxe a mãe dela, a Tamara, e também a amiga Nicole, também de 13 anos. E aqui, ao meu lado direito, está a Beatriz, também de 13 anos, com o pai Afonso. Curios, eu quero começar perguntando para vocês, já se vacinaram com o HPV? Como é que foi? A ideia foi de quem? Por favor. Sim, foi... tem duas doses. A primeira foi com 11 e a segunda com 12. A ideia veio do colégio, que mandou uma circular e, na aula de ciências, explicou como é que era, como é que funcionava. E daí, conversaram com nossos pais e, daí, marcaram na posta de saúde do centro para tomar a vacina lá. Nicole, contigo foi a mesma coisa? Vocês são colegas, né? Sim, somos colegas de sala de aula. E no mesmo ano? Mesmo ano, tudo igual. E contigo, Beatriz? Eu já tomei a vacina em abril de 2015 e a segunda dose em outubro de 2015 também, com 11 anos. A escola que fez a vacina, daí os enfermeiros do posto foram lá no colégio, na sala de biologia, e deram a vacina lá no colégio mesmo. Daí, a coordenadora ia nas salas chamando as alunas, só as meninas naquele ano tomaram. E esse ano foi de novo na escola e, daí, foram tanto para meninas que não tinham tomado no posto de saúde, que a família não levou, e tanto para os meninos também. E teve uma campanha antes, teve uma explicação, alguma aulinha? Ou foi direto, assim? Foi direto. Daí, eles mandaram um bilhete para os pais, mas os pais explicaram em casa também. Eles pediram para que eles informassem os filhos sobre o que eles estavam tomando, para que eles estavam tomando, e explicaram para os filhos. Com vocês, Gurias, foi a mesma coisa também? Sim, mandaram uma circular explicando. A professora Cílias também fez questão de explicar para todo mundo como é que era a HPV e como que transmitia-se. Tamara, como é que foi em casa, então, esse recado? É uma preocupação importante, que as meninas tenham acesso à vacina. Acho que quando o poder público faz a coisa certa, e as escolas podem colaborar com isso, acho que uniu o público certo na hora certa. Acho que é muito bom, muito bom. Uma prevenção. E contigo, Alfonso? Lá em casa, a gente sempre teve essa preocupação, sempre imunizações, e sempre que tem essas campanhas, e como a escola tomou essa iniciativa, a gente achou bastante interessante, mobilizando, e justamente no próprio comunicado que veio para autorizar que fosse feita a vacinação, já solicitava que os pais também interagissem com os filhos, no sentido de esclarecer a importância para que realmente eles entendessem o cuidado, a preocupação com a prevenção e com os cuidados que devem ser tomados. Então, realmente, foi uma coisa bem tranquila, bem consciente, foi bem bacana. Achei muito legal a iniciativa da escola e, com certeza, a gente apoia plenamente esse tipo de atitude. Pois é, porque tem uma polêmica sobre a vacina do HPV, que ela poderia causar alguma reação muito forte, alérgica, e por isso alguns pais não permitem que seus filhos façam. O que você acha disso? Eu acho que todo tipo de, como se fala, a prevenção. A prevenção não é uma garantia de imunização plena, mas é aquela história. A gente, quando a gente faz um seguro, não faz um seguro para usar o seguro, mas faz o seguro porque, caso aconteça alguma coisa, a própria vacina da gripe também não garante uma imunização de 100%. Inclusive, a primeira reação alérgica geralmente é uma mini gripe. Exatamente, só que o que acontece? A vacinação, justamente, é para que a gente reduza o risco para que possa haver uma doença. Então, essa é a preocupação, essa é a consciência que as pessoas devem ter. Por que se imunizar? Ah, tomei a vacina, não vou ter a doença. Não é essa a garantia e nenhuma linha de medicina dá essa garantia no caso de uma vacinação. Agora, se a gente também negligenciar uma possibilidade de redução de risco, nós não estaremos sendo responsáveis, zelando pela saúde dos nossos filhos. Então, acho que a precaução, a prevenção, ela é sim uma obrigação dos pais, uma preocupação da sociedade como um todo, para que a gente consiga, pelo menos, reduzir, minimizar, digamos assim, reduzir o campo de ação do vírus. Então, quanto menos chance esse vírus vai ter de se propagar, eu acho que é o mínimo que a gente deve fazer ao dar uma vacina no filho, se preocupar a nós mesmos, nos vacinarmos, para reduzir. Vamos poder ficar doente? Podemos, mas o risco diminui. Eu acho que isso que é importante. Mas, na verdade, não houve reação. As gurias, pelo menos a Mariana, nem a Nicole, não houve nenhuma reação. A gente estava preocupado com isso. A Beatriz teve uma reação? Graças a Deus, nenhuma reação. Em princípio, não. As vacinas, ao longo dos tempos, tem essa fantasia que a vacina vai fazer mal, sempre surge um comentário ou outro. Claro, cada organismo é um e, possivelmente, em milhões de vacinas, vai ter uma reação, uma pessoa vai ter uma reação ou outra. Mas, via de regra, as vacinas, as campanhas de vacinação, são para ajudar, para facilitar a vida. Olha o que a gente viu da tuberculose e mesmo a gripe. Quantas coisas a gente já conseguiu, quantas doenças conseguiu, pelo menos, se conter, sarampo, que morriam crianças. Hoje não se admite, mas que se morra de sarampo, que se perca alguma criança em função de sarampo. Então, fica vendo, esse HPV, que é uma doença relativamente nova, pelo menos, que é de conhecimento público, a gente vê que também pode ser controlada. Pois é, Itamara, vocês já conversavam antes sobre HPV? Porque, como tu mesmo falou, é uma coisa relativamente nova, né? A gente não se dá conta disso. E a gente que tem filha menina, a gente vê, aos 11 anos, que foi a primeira dose delas, tu não vê isso. São meninas, são crianças, tu não te dá conta que tem todo esse encaminhamento, né? A mulher tem essa coisa do organismo mais delicado, que tem que ter mais cuidados, né? A gente não se dá conta. Homem e mulheres contraem o HPV, mas as mulheres têm reação, as mulheres aparecem, a doença propriamente dita, né? Embora eles sejam portadores e transmitam. Mas nas mulheres, nas meninas... Fica mais visível, né? É, fica visível, né? A gente não se dá conta. Acho que as mães também não estão tão preparadas assim. Por isso que é importante, né? O poder público, as escolas ajudem, né? Sim. E, Gurias, vocês já pesquisaram antes sobre HPV, antes da vacinação? Como é que foi? Não, não. Eu não pesquisei. Quando eles anunciaram, aí a gente foi olhar e pesquisar mais sobre o assunto. E tu, Beatriz, também? Eu não pesquisei, mas antes de vir para fazer esse programa, eu pesquisei bastante, vi as reações. Até lá no colégio, em algumas pessoas, quando elas se vacinaram, que fura a pele, sangrou bastante, porque elas ficaram mexendo, os meninos ficaram batendo no braço, era dolorido. Fica dolorido em algumas pessoas da reação, mas lá no colégio, que eu saiba, não deu nenhuma reação. Sim, não teve nenhum caso a partir daquilo ali. E, Afonso, vocês conversaram já antes também sobre HPV em casa? É, realmente não surgia, né? Não era uma coisa assim que está no dia a dia, por isso que realmente eu acho que a colocação foi bem oportuna. Eu acho que é importante também que os meios que cuidam da saúde pública tenham essa preocupação de alertar, né? Porque não que a gente seja negligente a ponto de não estar pesquisando, mas não é a nossa realidade. Então, se os meios que cuidam da saúde pública percebem essas fragilidades que possam ocorrer, a nossa responsabilidade com o pai é estar atento aos indicadores, né? Porque também a gente não tem, não é do nosso dia a dia, estar procurando coisas que possam afetar. Mas isso, a saúde pública tem esse cuidado de nos alertar. E nos alertando, sim, aí nós temos essa responsabilidade de buscar a proteção, buscar a vacina, buscar nos resguardar de possíveis danos que possam haver na nossa saúde e dos nossos filhos, né? E essas questões também de doenças sexualmente transmissíveis, tem um tabu, né? A gente tem um receio, a gente mesmo se autocensura. E quando a gente tem meninas, a gente acha que elas serão meninas sempre, né? É uma coisa mais difícil também. Pois é, então qual é o recado que vocês dão, né? Para as famílias que estão nos assistindo, né? Sobre a vacinação. Eu acho que o conselho é que vacinem, né? Que procurem ajuda. Eu acho que tantas coisas podem ser evitadas, por que não, né? E é uma coisa que está aí, né? É gratuito. Eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho que as meninas têm esse direito, né? Já que está acessível, né? Eu acho que usem a vacina, sim. A gente sempre recorre à vacina, sempre que há alguma coisa nesse sentido. Meninas concordam, mesmo sendo dolorida a vacina? Sim, é importante para que todo mundo seja precavido e faça a vacina. Tá certo. Eu acho uma coisa importante que ela colocou, né? Essa questão de tabu. E uma coisa que é importante também, a gente que é pais, né? Mães e meninas, né? Mas essa questão dos meninos. Porque sempre vem a história, né? Ah, a mulher tem que se precaver, né? A mulher tem que tomar os cuidados. Mas eu acho que existe... É como se fosse culpa da mulher, né? Exato, como se sempre fosse culpa da mulher. Eu acho que a responsabilidade, na verdade, é de todos, né? Porque os meninos também devem se precaver para que não sejam transmissores, né? Porque não adianta. Porque, como eu digo, a vacina, ela não se torna totalmente imune. Então, não significa que, ao ser contaminado com o vírus, não possa contrair a doença. Então, essa questão de também haver a vacinação dos meninos do HPV e, realmente, agora, como ela falou, no primeiro ano não houve na escola dela, no segundo ano já estenderam para os meninos, né? E, realmente, é importante que os meninos, os pais e mães de meninos também tenham a consciência, né? Que os seus filhos se protejam, né? Porque eles também, além de poder se contaminar, podem contaminar outras pessoas. Então, isso é muito importante. Muito obrigado pela presença de vocês. E é isso, pessoal. A gente volta agora ao estúdio. Depois do intervalo, a médica infectologista Sinara Carvalho Nunes vai esclarecer as principais dúvidas que surgem quando o assunto é vacinação. E a gente vai continuar falando sobre imunização e o uso das vacinas agora com a doutora Sinara Carvalho Nunes, que é médica infectologista da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Porto Alegre. E a gente quer saber, doutora Sinara, a gente acabou de ver uma matéria falando sobre as questões relacionadas à vacinação do HPV. A gente está enfrentando aí uma série de problemas, né? De resistências para que as famílias invistam nessa vacina. É importante? É um processo, um procedimento importante? Porque é uma vacina ainda nova, né? Que as pessoas ainda estranham. E é normal essa resistência? É, na verdade, ela é relativamente nova, porque ela começou para uso em 2007. Então, não é tão pouco tempo assim. Mas, assim, dentro do calendário público, ela entrou em 2014, né? Para as meninas, inicialmente. Era de 9 a 12 anos, se eu me lembro. Eram duas doses. E o que que se observou nessa primeira situação? Que as meninas iam fazer, mas às vezes até se perdiam quando iam para a segunda dose, que eram seis meses. Perdiam o calendário. Exatamente. Já agora, nesse, em 2017, entraram os meninos, né? De 12 e 13 anos. O que está se observando é que a procura para os meninos está sendo baixa. É que, na verdade, a vacina, ela foi feita tanto para meninos quanto para meninas. Porque se sabe que o HPV é um vírus sexualmente transmissível. E a grande questão, por que que foi, inicialmente, contemplar, foram contempladas as meninas? Por causa da alta incidência de câncer de colo, né? Então, por uma questão de logística, e sempre o serviço público, ele vai focar na questão econômica, se focou, inicialmente, nas meninas. Quando a gente fala em vacinação, a gente está falando em questões de saúde pública, né? Sinara, como tu colocasse, o poder público, ele sempre observa de que modo ele pode investir para economizar, né? Numa outra ponta. E separar, né? A vontade das pessoas quererem ou não se vacinarem do que é política pública, o que não é política pública. Como é que se lida com isso, né? A gente está falando do HPV. A vacina do HPV tem encontrado uma séria resistência, né? Porque os pais não querem falar sobre sexo tão cedo com seus filhos. Ou pensar que seus filhos podem ter relações sexuais e precisam de uma vacina em função disso. Como é que se equilibra isso, né? O que é política pública, o que é interesse pessoal, como é que se lida com isso? Então, o Brasil, ele tem, como em outros programas, o DHV, o DAIDS também, ele está sempre, assim, à frente, digamos assim, né? Então, para o HPV, enquanto muitos países só têm no serviço privado, o Brasil já começou, em 2014, a colocar à disposição no serviço público. Então, as pessoas têm que se dar conta disso, da importância disso, né? Então, a preocupação é além da relação sexual, né? Ela vai além porque o CA de colo, se eu não me engano, é a primeira causa de óbito por câncer em mulheres. Mas não é só também o HPV, né? A própria vacina contra a influenza tem já encontrado resistência, né? Muita gente que diz, ah, não vou tomar... É, na verdade, mudou muito o paradigma da vacinação da influenza, da gripe, depois de 2009. Porque até ali, quem era vacinado... 2009 quase não teve caso. Então, a partir dali, mudaram duas questões. Uma é que a cobertura da vacina não ficou só para o H3N2, que seria aquela que é a... Já era a gripe conhecida. Entrou H1N1. E também a ampliação disso. O ideal é que se vacine toda a população, mas não tem como fazer isso. Então, mais uma vez, entra na questão econômica. Mas se a gente pensar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governo brasileiro, ele até fez essa avaliação assim, ah, é o clima mais frio, então vai ter maior disponibilidade de vacinas. Então, isso, com certeza, para o Rio Grande do Sul foi muito bom. Tanto que no ano passado teve aqueles casos de óbito em São Paulo, porque a cobertura de São Paulo para a influenza era menor, né? E aqui não teve. A primeira vez que se vacinou no Brasil foi em 1804. A vacina que existia, que era da varíola, que havia sido descoberta em 1796. E foi vacinações locais, pessoas que tinham capacidade de obter a vacina. É, era paga ou obtida de alguma maneira particular, porque era possível inocular das pessoas que tinham, por exemplo, vacas. Porque a vacina, o termo vacina vem de vacínia, que é a varíola das vacas, que nos seres humanos é benigna, mas dá imunidade cruzada contra a varíola. Então, quem podia obter a pústulas da vacínia, podia se vacinar. Quando a gente está falando também de vacinação, a gente sempre volta o nosso pensamento para um acompanhamento de vida, né? Porque a vacinação tem um calendário que começa lá aos zero anos de idade, segue até a vida adulta, até a terceira idade. Como é que se orienta, né? Atenção a esse calendário, a carteira de vacinação do cidadão deve acompanhá-lo, assim como a certidão de nascimento. Então, na verdade, se a gente for ver uma carteira de vacinas, a criança do nascimento aos 12, todo mês tem vacina, né? Então, os pais realmente têm que estarem muito atentos. Claro, assim, na maternidade ainda, muito se pega desse momento na própria maternidade, né? Então, a BCG, a da hepatite, então elas já ficam garantidas ali. Mas, no decorrer, realmente, os pais têm que estar alertas para aproveitar isso que existe no Brasil, né? Que é essa cobertura imensa, completa de vacinas no serviço público. Também tem as campanhas de vacinação, né? Então, quando os pais perderam aquele momento da vacina, por exemplo, aos dois meses, as vacinas aos dois meses, elas podem fazer na campanha de vacinação. Então, o Brasil sempre, ele esteve, assim, na meta 99, 100%. Essa busca aí para realmente, né? E como... Um investimento grande. É, como o Brasil realmente agora ele está bem estruturado na questão de saúde da família, atenção básica, já era bom. Então, agora a tendência é ficar melhor ainda essa cobertura, né? Quando chega em 1904, já tinha vacina em laboratório. O Brasil já possuía vacinas e podia, então, implantar uma vacinação obrigatória. No Rio de Janeiro havia várias doenças que estavam complicando a vida comercial do Brasil. O Rio de Janeiro era um porto importantíssimo e os navios estrangeiros não queriam parar no Rio de Janeiro porque havia várias doenças, entre elas a febre amarela e a própria varíola. Foi Oswaldo Cruz, que foi dominado ministro da Saúde, que teve a incumbência, então, de criar um programa de controle dessas doenças. E ele implantou a vacinação obrigatória, o controle da febre amarela através do combate aos mosquitos. O que houve, deu muita revolta, mas foi bem sucedido. Quer dizer, ele conseguiu erradicar essas doenças no Rio de Janeiro. No Brasil, elas não foram erradicadas, só foram erradicadas muito mais tarde. Então, a varíola começou a ter uma campanha realmente de vacinação em massa no Brasil, com fins de erradicação, lá em 1966. Mas em cinco anos se erradicou a varíola no Brasil. Em 1971 foi o último caso de varíola no Brasil. E no mundo em 1977. Quer dizer, a varíola é a primeira doença a ser eliminada totalmente do mundo. Isso há 40 anos. No Brasil, a poliobelite foi erradicada no último caso de 1989. Nós temos outras doenças que se reduziram ao mínimo, como é o caso do sarampo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós não temos sarampo há 10 anos, mais ou menos. Porque as vacinações foram sendo feitas de forma sistemática. O Sinara, tu citaste a BCG. Chama atenção, quando a gente olha hoje o calendário de vacinas, que ela passou lá dos primeiros anos escolares, como uma referência para ser aplicada, lá para o início, lá para a primeira vacina do calendário. Por que essa mudança? Especialmente com relação ao BCG, que é aquela que deixa a marquinha no braço, que todo mundo lembra para o resto da vida. Exatamente, se fazia na entrada da escola, era realmente tipo 6 anos, mas essa mudança se deve à alta prevalência de tuberculose mesmo e a garantia de que aquela criança, aquele ser, não vai ficar descoberto todos esses anos. Imagina 7 anos e tem mais a questão aqui do Rio Grande do Sul, que tem uma alta prevalência de tuberculose, tem uma alta prevalência de HIV. Então, circula muito a micobactéria, o micobactérium tuberculose, então realmente tem garantia. Mas não é só no Rio Grande do Sul, obviamente, em todo o Brasil é feito ao zero, no momento zero. E agora a gente tem também, além dessa mudança, que foi uma mudança estratégica de data, como tu falaste, a gente teve a inclusão de novas vacinas, como é o caso da vacina da dengue. A gente tem visto desenvolver várias vacinas, e ao mesmo tempo a gente tem visto várias pesquisas que vêm tentando e não vêm conseguindo desenvolver outras, que é o caso do HIV. Por que algumas vacinas, como o caso da dengue, são rapidamente testadas e colocadas à disposição, e outras se encontra tanta dificuldade em conseguir desenvolver? É que vai depender do agente infeccioso, né? Então, no caso, nós estamos falando de dois vírus, né? O da dengue e do HIV. São vírus completamente diferentes, né? O da dengue realmente, ela está, quer dizer, não tão rápido, porque a dengue existe, né? Os primeiros casos no Brasil foram lá na década de 80. Um que até eu estou achando rápido, que já tem, já está sendo testada, é o do Zika. Do Zika vírus. É, exatamente. Então, essa até é a mais rápida que a da dengue, mas a ebola, por exemplo, não tem nada. E o HIV, a questão do vírus HIV, é a questão que ele é um vírus, como os retrovírus, existe o outro que é o HTLV, que também é retrovírus, mas o HIV, ele muda muito, né? Então, é tanto em quem toma medicação, quanto em quem, ao longo do tempo, no momento que há transmissão e num ambiente de alta prevalência, o vírus se modifica muito. Então, e no organismo, ele escapa muito do mecanismo de vacina. Até então, não se acha, porque como é que funciona a vacina? Tu vai aplicar o agente ou inativado, morto, né? Um fragmento, ou vivo, e vai provocar a imunidade. Dependendo de cada agente infeccioso, bactéria, vírus. E o HIV, ele escapa. Ou seja, tu vai apresentar o vírus para o teu sistema imunológico. Exatamente. E ele escapa. É como se o sistema imunológico não reconhecesse. É como se ele estivesse embalado, né? E realmente ele tem o envelope, né? Que não permite essa identificação pelo sistema imunológico para poder controlar e evitar a infecção. Justamente por ser um vírus imunodepressor. É a especificidade do vírus, né? Que é um retrovírus, na verdade. O Brasil foi implantando as vacinas à medida que elas foram surgindo. Então, nós implantamos a vacina contra difteria, tétano e coquiluche lá nos anos 50. Depois a vacina da polio, quando surgiu em 1955. O Brasil iniciou e fez uma campanha grande a partir de 1961. E, finalmente, entrou sarampo em 1967, BCG contra tuberculose em 1968. E, em 1973, então, criou-se o Programa Nacional de Imunizações. Agora, a grande campanha contra polio, que criou esses dias nacionais de vacinação, são do início dos anos 80. Tem doenças que não são epidêmicas, mas são endêmicas. Estão presentes. Por exemplo, a hepatite B é endêmica, não é uma epidemia de hepatite B. Mas tem muitos casos. Então, aplicar a vacina em grupos selecionados vale a pena, porque vai diminuir uma doença que tem altos índices. É o caso da tuberculose, não é uma epidemia de tuberculose. É uma endemia, é uma doença que está em altos níveis há muito tempo. Não é um surto repentino da doença. Em outras situações, sim, uma epidemia pode indicar que se inicia uma vacinação. Às vezes, são vacinações simplesmente de bloqueio. Se vacina em volta, onde está ocorrendo a epidemia, não se vacina toda a população. Isso vai depender muito do cláudio de toxicidade da vacina. Então, muitas vacinas não se fazem programas para todo o país. Se faz para determinadas regiões onde há área endêmica ou onde ocorrem, eventualmente, surtos. Esse calendário que nos acompanha, tem momentos específicos que a gente deve ficar atento? Que a gente deve dizer, olha, esse é um ponto importante, eu preciso fazer essa vacina dentro desse cronograma? Não posso perder isso? É, eu diria que agora foi apresentado as mudanças no calendário vacinal. Então, as mudanças são bem claras. A hepatite A, que era até 2 anos, agora é até os 5 anos, uma dose. A tríplice viral, que com a emergência dos casos de cachumbo, ano passado, então também ampliou para os adultos, é até 49 anos. A tetraviral, que contém o sarampo, cachumbo arrubéola e varicela, que era até os, acho que era até os 2, agora é até os 5 anos. Então, esse é o momento, e a meningocócica também, que também tem aqueles casos de epidemias, pelo meningite, pelo meningocóxico C, também agora vai cobrir também os adolescentes 2 e 13 anos. Então, esse é o momento, com essa mudança de calendário, para se aproveitar melhor, né? Tanto essa quanto o sarampo, quanto a cachumba, e também a meningocócica nos adolescentes. Para quem perdeu algum desses momentos do calendário, é importante resgatar isso, pegar lá nos 30 anos de idade a sua carteirinha de vacinação, levar em uma unidade básica de saúde, e dizer, olha, quero saber que vacinas eu posso tomar, que vacinas eu devo tomar. Então, assim, um adulto geralmente não vai ter, né? Um adulto, assim, de 35 anos, assim, em diante, não vai ter a carteirinha. Então, assim, os postos, né? As unidades básicas que têm, né? A vacinação, eles têm ali algumas orientações iniciais. Então, a antitetânica, como qualquer outra, ela pode ser feita em qualquer momento, não precisa prescrição médica. Dizendo um prego enferrujado, corre para o UBS. Exatamente. Mas, assim, algumas outras vacinas, aí realmente vai precisar a prescrição e a avaliação certa para ver se tem que fazer, ou se é desconhecida a sorologia, a vacinação daquela pessoa. Mas, assim, no geral, nos postos, as pessoas estão bem orientadas, assim, para poder avaliar bem o que dá para fazer naquele momento. Tem exame de sangue também, né? Que mostra algumas, se algumas vacinas foram feitas ou não, né? Que é o caso da hepatite B. A hepatite B, se pede o anti-HBS, se ele estiver maior que 10, aí é o suficiente a pessoa estar protegida, né? A hepatite A, se a pessoa não tinha tido contato e fez a vacina, também dá para ver se ela ficou protegida. Mas é principalmente a B que dá para avaliar bem. Então, a vacinação contra a gripe, ela é feita todos os anos com os vírus que circulavam no ano, os principais que circulavam no ano anterior. Então, a gente fica protegido contra os vírus mais comuns. Quando surge um vírus novo, ninguém está protegido. Então, essas vacinas dão sempre uma proteção de 65%, 70%. Só que dá uma proteção, né? O risco de contrair a doença é bem menor. Então, de novo, nós temos nem todas essas vacinas têm 100% de eficácia. Que era o caso da vacina da varíola, a própria vacina da polio. Tem praticamente 100% de eficácia. Não, nem todas têm 100% de eficácia. Mas tem um alto percentual de eficácia e vale a pena se vacinar. A ciência deu um presente para a humanidade com as vacinas. Nós conseguimos eliminar doenças completamente. Isso é um sucesso que não tem paralelo no passado. Então, é um absurdo as pessoas dizer que não se vacinam. Uma, porque não se protege. E outra, porque se pegar a doença, poderá passar para outras pessoas que não estão imunizadas. Então, isso, em termos de saúde pública, realmente é uma atitude que não deve ser defendida de maneira nenhuma. Deve ser criticada. Mas se nós compararmos o Brasil com países do seu nível econômico e de desenvolvimento, o Brasil realmente está na vanguarda. Então, nós, eventualmente, não estamos tão bem quanto alguns países do primeiro mundo. Mas, se compararmos com os países subdesenvolvidos, o Brasil realmente é uma figura de ponta. Sinara, o que é mais importante nesse momento que a gente vive? De alteração de calendário, inclusão de novas vacinas, mudanças, especialmente no comportamento das pessoas com relação à imunização. O que a gente pode observar desse momento atual que a gente vive nesse contexto de prevenção através da imunização? Eu acho que principalmente essa questão do HPV, que inclui os meninos. Então, às vezes, as pessoas, assim, se assustam, né? Ah, mas agora tem que explicar para os meninos, tem que levar os meninos. Então, assim, tem que aproveitar o momento, né? Não, assim, uma vacina de HPV, ela é bem cara. Então, já que ela está sendo fornecida e no momento que tanto meninos quanto meninas, né? Pré-relação sexual, primeira relação sexual, estão protegidos, vai haver quase zero transmissão e, imagina, não vai ter CA de colo, não vai ter CA de pênis, não vai ter CA anal nos meninos, então... Olha o transtorno que está evitando. É, então tem que lançar a mão disso aí que está disponível para a gente. Tá bom, muito obrigado, Sinara Carvalho Nunes, médica infectologista da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tu tem a tua carteirinha de vacinação atualizada? Nunca me vacinei, a não ser quando eu era criança. Nem tenho carteirinha, nem tenho. A minha carteira está atualizada, sim. O Rio Grande do Sul possui 1.850 salas de vacina. Só aqui no estado, o investimento do programa de imunizações chega a 130 milhões de reais todo ano. 90% dos imunobiológicos disponibilizados na rede pública de saúde já são produzidos aqui no país. Pais de recém-nascidos cumprem uma rotina mensal, levar os filhos ao posto de saúde para receber as doses do calendário de vacinação. O Benani acabou de vacinar a filhinha dele. Como é o nome dela? Isabela. Quantos meses? Três. É um processo sofrido, mas é importante, né? Ah, é essencial para o desenvolvimento da criança, né? Pais sofrem um pouco a criança na hora da vacina, mas depois é só alegria, né? Não tem problema. Não é só a mãe que traz, o pai também pode trazer. Tem que participar, né? Essa, a mãe não teve coragem de entrar e eu tive que vir. É importante sempre manter a carteirinha atualizada. Sempre, sempre. Vinícius, vocês mantêm atualizada a carteirinha do Henrique? Sim, sempre mantemos. Qual a importância para vocês de fazer as vacinas no tempo correto para manter ele imunizado? Ah, é muito importante, né? Porque ele é uma criança, ele está sujeito a vírus, no ar, no contato com outras pessoas. Então, é muito importante todos nós e principalmente as crianças se prevenirem. E agora só com quatro anos? Exato. Sofreu bastante, agora só dentro de quatro. Ao nascer, o bebê recebe a BCG e a primeira dose da hepatite B, ainda no hospital. Aos dois meses, são quatro vacinas, pentavalente, poliomielite, rotavírus e pneumocócica. Com três meses, a criança recebe a primeira dose da meningocócica C. Aos quatro e cinco meses, se repetem as vacinas recebidas aos dois e três meses, respectivamente. Com meio ano, o bebê faz a terceira dose da pentavalente e da poliomielite. A partir daí, o intervalo passa a ser maior. Aos nove meses, a criança se imuniza contra a febre amarela. Com um ano, recebe a tríplice viral e os reforços da pneumocócica e da meningocócica. E com um ano e três meses, os reforços da tríplice bacteriana e da poliomielite, além da dose única da tetraviral e da hepatite A. Depois disso, com quatro anos, a criança ainda precisa fazer o segundo reforço da tríplice bacteriana e da poliomielite. Os adolescentes também possuem um calendário. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 precisam se vacinar contra o HPV e repetir a dose seis meses depois. Dos 12 aos 13 anos, tem uma dose única da meningocócica C. Além disso, de 11 a 19 anos, os adolescentes devem conferir se fizeram todas as doses e complementar, se necessário, da hepatite B, difiteria e tétano, febre amarela, sarampo, cachumba e rubelloa. Já os adultos precisam estar atentos às doses de reforço da vacina contra a difiteria e tétano, além da febre amarela e sarampo, cachumba e rubelloa. Caso não tenham feito antes. Para os idosos, também está disponível a febre amarela se forem viajar para a área de risco e não tenham se imunizado antes. Eles também são público-alvo das campanhas contra a gripe e ainda podem receber apneumocócica se vivem em instituições fechadas. Os adultos e os adolescentes, de uma maneira geral, eles têm mais dificuldade em procurar a vacina, em se proteger antes mesmo do risco de uma determinada ocorrência de um agravo. Então, isso que é um grande prejuízo que nós temos em relação hoje a coberturas vacinais de alguns calendários do Programa Nacional de Imunizações. A gente ainda, culturalmente, não tem essa iniciativa de procurar se proteger antes mesmo do risco de adoecer ou da ocorrência de um determinado agravo. Um exemplo clássico, a vacina da gripe. Quando a gente tem uma notícia, através de boletins disponibilizados para a imprensa como matéria de mortes ou de um número muito grande de casos associados à gripe, à influenza, normalmente os postos de saúde rapidamente enchem de gente, todo mundo quer a vacina da gripe e até mesmo os grupos que não são aqueles elencados como prioritários pela sua vulnerabilidade, acabam solicitando. Enfim, quando a gente tem uma circulação menor do vírus, ou vírus que causam menos, evoluem com menos gravidade, como este ano, por exemplo, influenza H3N2, que foi o mais prevalente, a gente tem um número pequeno de óbitos, um número menor de casos hospitalizados, que é o foco da vigilância. O que acontece? A gente já tem que ter um apelo maior e até um trabalho maior junto com a criança para que as pessoas realmente procurem se proteger. A febre amarela é outro exemplo que tem baixa procura. Então, quando circula o vírus da febre amarela, da mesma forma, a população se sensibiliza, é uma doença com alta letalidade, acaba correndo para o posto de saúde, querendo se vacinar. E ocorre até o absurdo de pessoas entrarem mais de uma vez na fila para tomar mais de uma dose para garantirem que estão imunizadas. Agora, quando a gente não tem episotias e não tem circulação do vírus, o que acontece? A população não quer tomar a vacina. Mesmo indo ao posto e sendo ofertada essa vacina porque está no calendário, criança ou adulto, enfim, porque ela é uma vacina universal, as pessoas dizem, não, não vou tomar porque não está acontecendo, então não é importante. A gente tem as vacinas de rotina, que a princípio elas são disponibilizadas em todas as salas, e vacinas especiais que estão dentro dos centros de referência de imunobiológico especial, que aqui no estado, na verdade, são duas salas que se localizam aqui em Porto Alegre, uma dentro do sanatório Partenong e a outra dentro do hospital Presidente Vargas, onde a população com alguma condição especial procura sua vacina especial. Quando a gente fala de unidade básica com as vacinas básicas, a gente também tem algumas delas do calendário que, pela diminuição de oferta de estoque, a gente concentra em alguns locais. Por exemplo, a febre amarela, que após a abertura de um frasco multidose, que a gente trabalha com frascos de 5 ou 10 doses de vacina, após a abertura, ela tem uma duração de 6 horas. Então, se concentra a população para utilizar o maior número de doses possíveis, porque após as 6 horas, o que ainda tiver de dose é desprezado. Então, nós temos no momento 8 unidades de saúde, uma em cada gerência distrital, como referência, que faz a vacinação da febre amarela. A BCG, que é a vacina dos recém-nascidos, é outra, que a gente tem alguns postos de saúde, aí nós temos um número um pouco maior, que faz o agendamento das crianças, porque também é um frasco multidoses, com 10 doses, e após a abertura também tem a duração de 6 horas. Toda a vacina, de uma maneira geral, para ela ser introduzida, tanto no calendário como no processo de campanha, é avaliado uma série de critérios. Então, são critérios epidemiológicos, quer dizer, qual é a incidência desse agravo, qual é a importância dele, avaliado o custo-benefício dessa vacina, quanto que essa vacina custa, e o benefício que ela vai trazer para esse paciente, custo em relação, se tu não aplicar a vacina, qual é que vai ser o gasto que tu vai ter em casos que vão ocorrer e vão levar à hospitalização, à utilização de exames, dias perdidos de trabalho. Então, avalia-se esse critério. Avalia-se também tecnologia. Então, a possibilidade de tu conseguir importar tecnologia para o Parque Nacional de produção de vacinas, para que tu não tenha que aumentar o teu custo para comprando de laboratórios internacionais. Avalia a cadeia de frio, a logística e a cadeia de frio, que é fundamental para que tu possa garantir, com qualidade, essa vacina armazenada e distribuída para toda a população. Então, são uma série de critérios que são avaliadas para tu tanto colocar um imunobiológico, acrescentar no calendário de vacinação, seja de qualquer ciclo de vida, como também para tu desenvolver campanhas de vacinação. Mensalmente, nós realizamos o pedido para o centro do estado, centro de abastecimento do estado, e ele é sempre calculado em cima do número de nascidos vivos do nosso município e o quantitativo de doses de cada vacina que cada criança deve receber. Então, é feito um cálculo mensal, nós recebemos, armazenamos aqui na nossa rede de frio, e todo mês a gente tem uma prestação de contas das 141 salas de vacina disponível no município, com o estoque ainda disponível em cada sala. Sabendo qual é a população de cada território, a gente faz um cálculo do quantitativo que falta ainda para cada unidade, se emite uma nota fiscal, e essa vacina é levada por nós aqui para cada sala de vacinação mensalmente. Toda a cadeia de frio é bem controlada, desde quando a vacina chega aqui, dentro de caixas específicas, armazenada dentro das nossas câmaras também, e o cuidado na entrega das vacinas, ele também é muito rigoroso. O carro que acondiciona as vacinas, ele é um furgão, é uma van, que tem um espaço refrigerado, em que mantém a temperatura adequada, mas de qualquer maneira elas são transportadas em caixas térmicas com termômetro e gelo suficiente para manter entre mais 2 e mais 8 graus, que é a temperatura preconizada. Inclusive, na falta de luz, elas têm um sistema que aciona uma bateria e ela se mantém por no mínimo 48 horas dentro da temperatura adequada, durante um período de desabastecimento maior de energia. E a leitura é toda feita a cada 20 minutos e os dados são armazenados em um pendrive. Então, a gente tem todo o controle durante todo o período que teve a falta de energia. Além das vacinas oferecidas durante todo o ano, o Ministério da Saúde realiza campanhas de vacinação concentradas em determinados períodos, como a da gripe, por exemplo. Não tem como disponibilizar, por exemplo, essa vacina anualmente, todos os meses do ano, porque a vacina é trocada todo ano. É feita uma nova vacina. A vacina é do ano. A vacina de influenza de 2017, que não serve para ser vacinada em 2018 e nem a de 2016 serviria para ser vacinada em 2017. Então, tem momentos em que só as campanhas é que podem dar para a população a possibilidade de acesso a um determinado imuno biológico. Quem não conhece o Zé Gotinha, o personagem criado em 1986 para a campanha de vacinação contra o vírus da poliomielite, acabou se transformando no símbolo da imunização no Brasil. O que as campanhas previam? É que se as pessoas, a população na qual se oferta essa vacina, ela não procura na rotina, se tu realiza uma campanha, de um único momento, tu tem a possibilidade de fazer com que... Tem uma maior sensibilidade também em relação a ofertar esse imuno biológico de uma forma de campanha. Então, a população se sente que tem mais obrigação de ir no posto e levar seu filho para vacinar. Tu dá uma outra oportunidade para aquelas pessoas que não tiveram possibilidade de tomar a vacina de ir. Algumas vezes se abre também em outros horários, tem maior acesso a essa vacina. E, além disso, no fato da vacina da poli ser uma vacina oral, tu elimina ela, as crianças, ao tomar a vacina, eliminam ela no meio ambiente. Então, indiretamente, tu está dando a possibilidade até para que algumas crianças que não foram receber a vacina entrem em contato com o vírus vacinal no meio ambiente e produzam imunidade. Então, isso é uma estratégia associada a muitas outras da vigilância epidemiológica, né, que é para o processo de erradicação desse agente, né, que é a poliomielite. Em Porto Alegre, uma lei municipal exige a apresentação da carteira de vacinação do estudante no momento da matrícula na rede municipal. No ato da matrícula, os pais devem apresentar a carteira de vacina para a escola. A escola em posse da carteira avalia conforme a idade e as vacinas preconizadas no calendário. Caso perceba que alguma delas não foi administrada dentro do seu tempo, ela tem o dever de orientar os pais a procurarem a unidade de saúde e realizar a vacina. Caso essa orientação não seja seguida, a escola deveria acionar o conselho tutelar em relação a esta situação. O Faça a Diferença de hoje fica por aqui, mas a gente ainda quer saber a sua opinião sobre este programa. Então, publica no Facebook com a hashtag TVAL, Faça a Diferença. Você também pode sugerir temas para que a gente traga nos próximos programas. Até a semana que vem, quando a gente volta com um novo assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém.